Outra dúvida é sobre o exame de cariótipo no casal com a idade. Muda as informações genéticas? Não, eles não mudam. Não mudam as informações genéticas. Então, o que você tem, a vida toda continua sendo igual. Com esse exame, consigo saber a qualidade dos óvulos? Não, não há nenhum exame hoje que nos diga como será a qualidade dos óvulos. Por exemplo, se o exame de cariótipo dá normal, mas o óvulo, quando fecundado, pode não dividir corretamente? Sim. O que a gente sabe hoje? Os óvulos que você tem, que estão desde que você era um embrião, então eles têm até mais do que 41 anos, mas eles nasceram perfeitos, então vamos considerar 41 anos. Eles estão esperando mais ou menos desde seu primeiro período menstrual, eles estão quase preparados para fazer bebês. Acontece que eles estão aí esperando e tem umas pequenas estruturas que se chamam microtúbulos ou fusos que vão dividir informação genética. Enquanto mais tempo passa, mais duros eles ficam e mais difícil eles dividirem essa informação de uma maneira correta. E em vez de levar um pedacinho, a metade para cada lugar, levam um pouco mais para um lado, um pouco menos para outro. E aí você tem embriões que terão alterações. Quanto maior a idade, maior as alterações. Temos como mudar isto? Não temos como mudar. O primeiro a fazer? Tentamos engravidar até em casa. Reserva ovariana ajuda a avaliação? Ajuda, mas na verdade, se você tentou 3 meses em casa e não conseguiu, eu iria já procurando ajuda de um especialista. A sua idade, 41 anos, eu não perderia, e sabendo que querem engravidar, eu não perderia tempo como ginecologista geral. O ginecologista geral, ele pode pedir alguns exames? Pode, mas provavelmente se ele não pedir ou ele não estiver de olho, você vai terminar perdendo tempo, vai demorar, vai chegar com 42 anos e aproximadamente, nós perdemos, depois dos 40 anos, aproximadamente 20% de chances de conseguir embriões bons. Então, é recomendado fazer com o ginecologista geral. O ginecologista pode saber tudo e ter o conhecimento, sim. Mas, muito cuidado, se não resolve 3, 6 meses, vocês corram atrás, eu, em geral, em 3 meses depois de não conseguir os 41, eu já recomendo visitar um especialista. E por quê? Porque os exames, muitas vezes, vão demorar 1, 2 meses a mais e você vai continuar tentando. Então, por mais que passaram 3 meses, não é que você chegou e no dia seguinte faz uma fertilização in vitro. Precisa fazer alguns exames, precisamos avaliar o seme do marido, isso não é uma coisa que você faz em 1 dia e em 3 dias está fazendo um tratamento. Então, não percam tempo e não se desviem, não confiem em que eu tenho 41 e vou tomar essas pílulas e vou comprar aquelas outras e terei um ótimo resultado. Sim, você pode ter um ótimo resultado, mas provavelmente não tinha nada a ver com aquelas pílulas. Ok? Alimentação saudável, suplementações pelo nutricionista ou pelo teu médico e tentar engravidar. Passaram 3, 4 meses depois dos 40 anos, procurem ajuda porque senão podem perder tempo. Por mais que vão lá no médico e digam, olha, eu quero engravidar em casa. Ok? Quais são minhas chances? Tudo isso ele pode explicar. Quais são minhas chances? Quais são minhas chances? Quais são minhas chances?